Ele tá ligando com a gente aqui agora, 11h50, 11h50min, eu abri o programa com a matéria de capa do Portal T5, aqui ó, Portal T5, aumento de preço médio de gasolina antecipa valor de litro, ou seja, a ANP realizou pesquisa e constatou aumento, sobe aqui um pouquinho aqui agora, sobe aqui agora, ou seja, combustível vai aumentar. Como você vê aqui agora, eu perguntei a você aqui agora, conforme informações da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e pá, 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 a comparação é que o litro, e diz que o preço do combustível tá defasado, vai aumentar. Mas não era pra baixar? O ICMS vai baixar? Agora vai aumentar, não sei entender, vai baixar ou vai aumentar o combustível? O povo participando com a gente aqui, 3, aliás, 988-32-3311, alô? Bom dia, Erli, aqui é a Evânia, em Patos, Nova Tati Viba. Olha só, eu tava num pensamento esses dias, se a pessoa tiver o dinheiro, tem que decidir entre comprar alguma coisa de comida, que tá caro também, ou um carro, porque tá quase bem o preço. Mas se comprar a comida, vai acabar em uma semana, se comprar o carro, vai ter que ficar só olhando, porque não tem como comprar a gasolina, né? Vânia, até certo, Vânia. Cheiro pra tu. Beijo pra tu, Vânia. Alta Tati Viba, povo lá do Alta Tati Viba. Eu já estudei na escola... Ô, Vânia, sabia que eu já estudei na escola agrícola? Tá acabada, né? Já estudei ali, já, no auge. Tá lá no Alta Tati Viba, povo de Patos, espero vocês na concha cusca lá. Tá, realmente, ô, Ed, daqui uns dias vai ter uma promoção, né? Leva o carro e enche o tanque, né? O carro é de graça, você vai botar só a gasolina pra andar. Alô? Bom dia, Ed. Eu acho que a gasolina não deve baixar, não. Eu acho que ela só vai aumentar, tudo só tá aumentando agora, nada de baixar. É, ela disse que não vai baixar, mas que deveria baixar, porém não acredita que vai baixar. Eu agora entendi. Obrigado, viu, amor? Quando gravar, diga seu nome pra eu repetir aqui, é, por um modo de quê? Mais um aqui, vai, Ed, o povo, Ed! Ô, Ed, se o diesel baixar, a passagem de ônibus daqui pra Patos vai baixar também? Não tem que baixar? Hein? Tem que baixar, rapaz, eu vou cobrar aqui. Alô? Meu amigo, meu grande apresentador, não vai baixar, eu nunca vim baixar. Ah, tá, agora vamos ver se faz pra baixar mesmo isso aí, porque não tem quem aguenta mais não. Tem que o Brasil parar, deixar essa gasolina pelo menos um mês, apodrecer, que um instante ele se resolve. Baixa o preço. Passar um mês, todo mundo parado. Eu creio que ia acontecer isso, que deu melhora. Meu amigo... É, foi aqui. É o sentimento do povo. Ó, deixa eu dizer uma coisa pra você. Se o ICMS baixar, o diesel baixar, e não baixar o preço das passagens aqui, você vai ver um doido na televisão, viu? Se a passagem, atenção, é, empresas de ônibus interestadual, empresas de ônibus intermunicipal, daqui pra Patos, a passagem tem que baixar. Se baixar o diesel, a passagem tem que baixar. Se baixar o diesel, a passagem dentro de João Pessoa tem que baixar. O prefeito, a sem móbis, vereador, alguém tem que falar, porque a passagem vai ter que baixar. Ah, mas está defasado por essa passagem. Já sei até o que eles vão dizer. Deixa eu trazer aqui agora, 11 horas e 54 minutos, 11 e 54 minutos.